Tchau, obrigado. É Poco X5, meu parceiro. Tá pensando o que? Salve, salve, galera. Tropa, no vídeo de hoje tô aqui com o Poco X5 normal, beleza? Na versão de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, beleza? Vamos tá jogando aqui ranqueado, ó. Vou aqui ativar o Game Turbo aqui pra acelerar o nosso desempenho, beleza? Cara, tá rodando aqui, ó, 60, 59 FPS. Vamos ver dentro do jogo, beleza? Bora pra cima, já deixa o likezão, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, beleza? Vou utilizar luvinhas de dedo, beleza, tropa? Porque eu não acho ele com a sense muito rápida, aí a luvinha de dedo vai nos ajudar bastante. Tem cara aqui. Derrubei um, derrubei um aí. Finalizei. Ah, verdadeiro, derrubei lá o cara, velho. Fiquei finalizar, velho. Aí você vai morrer, você quer ver, mano? Derrubei um. É isso, os caras jogando, né? Finalizei meu kill aqui. Olha o outro correndo aqui, velho. Um tiro aqui, ó. Pega ele. Vai tirar, vai. Pega ele. Dá um tiro. Pega ele. Dei capa nele, boa. Caralho, velho. O cara ficou todo perdido, velho. Ele tava dando 10, velho. Purrando, velho. Gastou 10 já tô. Mano, eu pensei que ele tava um tiro mesmo, viado. Que eu dei capa nele, mas ele morreu não. Tava um tiro, não. Ele teve dois capas e ele tirou em mim, porque eu vi que ele tava no carro, velho. Então esse maluco é meio insano. O cara é em cima do morro lá, ó. Eu tô rico. Eu vou pegar essa 12 aqui, velho. Dá 12, dá 12, velho. Pega a 12, não. A 12 é minha. A 12 é minha, que eu vou fazer a... Dá 12, fio. Em cima do morro, em cima do morro lá, ó. 3 capas, derrubei um. 3 capas, acima do morro ali. Ah, mano. Tem que finalizar lá, viado. Finalizei, finalizei meu kill. Porque tem cara com vocês aqui, ó. Guarita, mano. Ó o cara aí, né? O cara aí, né? Miado, boa. Deixa eu dar relado aqui. Boa, boa. Ó o cara vindo do gás lá. O cara vindo do gás. Aonde? Aí no gás aí, ó. Cigilo branco. Derrubei ele. Ah, no gás, no gás, no gás. Ah, boa, só o pé lá, boa, só o pé lá. Derrubei ele já, pô. Tinha derrubado, pô. O cara caindo aqui. Bora, bora, bora. Mano, tá caindo... Tá chovendo o cara, viado. Tá chovendo o cara do céu. Tô metido o costa. Achei, 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 eu lembro. Ah, buguei todo, mano. Ah, não. Miada aí, miada aí dentro. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, atropia. Primeira partida no Poco X5 aí, ó. Bora pra outra, bora pra outra partida, bora. Derrubei um. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei. Finalizei teu kill, finalizei teu kill. Verda, a mira grudou no pé do cara, velho. Tá de magsete, vai lá, 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 lá. Aí, é o sábado, grudou no pé. Grudou no pé, eu parei de achar. Vai, 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 vai. Ah, otário. Ruim, ruim, ruim. Eu vou te salvar aqui na PEC aqui. Calma aí, calma aí. Tem cara com tu aí, ô, Drake. O Drake tava vermelho, agora ela acosta dele. Valeu, Ana. Não. Que te reparo, mano, que eu tô precisando, viado. Ah, os dois caras tá aqui, viado, ó. Dois caras aqui comigo. Tem um drone aqui, velho. Já conheci drone. Tem um, tem um de droga, viado. Boa, boa, boa. Tá? Ô, velho, eu não vou aí, não, velho. Tranquilo, tranquilo, relaxa. Foi um aqui, foi um, foi um. Foi um aqui, derrubei um. Tô com o bicho. Tentar sair do gás aqui, viado. Nael, Nael, calma, 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 Nael. Calma aí. Hein? Segura um pouco que tem... Tem um cara nas tuas costas aqui, viado. Você vai pegar ele na boa, saindo... Saindo do gás, mano. Achou? Achou? Naquei. Aí, ó, ele tá aí pro... Isso, 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 esse mesmo, esse mesmo. Tá no gás, ele. Minhajin, Minhajin, Minhajin. Pode ir, pode ir, pode ir nele, pode ir nele. Viado, esse cara. Pega ele, pega ele, pega ele. Trogon, trogon, Nael. Ele tá de trogo? Esse cara tá com habilidade doente, velho. Tá com habilidade de retardar. Tem que falar, basicamente, um monstal, mano. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É pouco x5, meu parceiro. Tá pensando o quê? Ave Maria. E agora, Nael? Onde é que eu vou te salvar, viado? Dá uma relada aqui, né? Vai dar peito. Vai dar peito essa arma, tá boa. Que? Caraca, eu tô colhente 1, mané. Tá mesmo, ela mandou o bagulho aqui, ó. Meu Deus. Capa nele, capa nele. Ah, mas o cara não morre, velho. O cara não morre, tá? Tá meado ali. Tive bastante tiro nisso, velho. Esse cara, velho. Hum? Ah, não, 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 viado. Tô meio tiro de outros carinha também, mané. Hum? Como? Nem dá ele só aí. Mano, é esses três caras aí, mano. Contra ele. Ah, tem que ver três. Tá ganho, velho. Tá ganho já, tá ganho. Só tá faltando... Boa, 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 boa. Só mais um, só mais um. Não, não, morre não, Draco. Sai do gás, sai do gás, viado. Boa, garoto. Boa, mano. O Draco garantiu boia pra nós aqui, rapaziada. Olha só. Amassou o Draco, tá? Mano, na outra eu ganhei 60 pontos. Nessa daqui eu ganhei 40, mano. Bastante pontos. Bom, rapaziada, já estou jogando aqui há quase uma horinha aí, cara. Em torno disso daí com o Poco X5. Não esquentou quase nada, beleza? É um celular bom pra jogar sim. Porém, recomendo vocês usarem luvinha de dedo pra quem tem o Poco X5. Ou se caso você for comprar de alguém da tua cidade aí que esteja vendendo, compra luvinha de dedo também, beleza? Porque, tipo assim, cara, ele não tem uma tela... Cara, eu não acho a sense dele muito lisa, não. Então, com a luvinha de dedo fica muito lisa, tá ligado? Fica muito bom. Agora, vamos na questão de preço, cara. O Poco X5 tá custando R$ 1.600, porém, nessa faixa de preço, cara, você consegue comprar o Poco X6, tá ligado? O Poco X6 tá R$ 1.618, ou seja, R$ 18,00 a mais e vai ter bem funções melhores do que o Poco X5. Agora, rapaziada, também tem o A35, que também é muito bom e tá em torno de R$ 1.650, R$ 1.660, pra quem quer gastar um pouquinho mais e ter um celular melhor, beleza? Porém, o Poco X5 já é bom pro cara jogar, já, sabe? Mas, em questão de preço, cara, vale mais a pena o Poco X6 ou o A35, que tá praticamente o mesmo preço. Então, a minha opinião é essa daí, tá ligado? Tô jogando aqui um tempão, cara, não tá quente, ó. Tô jogando sem capinha, então não tive dificuldade nenhuma aqui, cara. Não tá travando nada, mano, tá muito bom. Processador dele é o Snapdragon 695, beleza? Não é um Snapdragon, não é um processador top de linha, mas é muito bom, cara, pra jogar. E é isso, bora pra cima, ó. Aqui não, né? Um squad, um squad. Ai! Aqui no Morro de... De Bimazaca aqui, ó. Estão trocando também, estão trocando também. É, gente, bastante um mascado, cara. Dois squad, dois squad. Capa nenhum. É, B1. Boa, boa, boa. Finaliza, finaliza, finaliza. Tô finalizando, velho, não. Ah, viado, passou pra salvar, viado. É, são... São dois squad diferentes, mano. Já tão puxando aqui, já, gado. Bora, bora, bora. Tô servindo de rosto, mas bora. Tô indo pra lá também. Tô sem capacete. Ah, meu Deus. Tô bem ligado lá, velho. Tem um aqui na esquerda, velho. Tô indo aqui com a rompe aqui. Eu tô sem arma de rosto. Cheguei, cheguei. Tô segurando o peito aqui, velho. Cheguei já. Tá rilando, tá rilando. Tá aqui fora, capa nele. Boa, boa. Vem que nem vou gostar um peito, hein, só tinha ele, só? É, mano, acho que era ele. Vai ter um cara que corre lá pra frente, velho. Tem outro aqui na frente aqui, ó. Outro aqui na frente. Matei, matei, matei. Capturando o ponto de retrocedimento. Pô, preciso. Eu acho que tem mais, velho. Tinha visto o outro, velho. Ó o balbão, velho. Aí, pega aí, pega aí, pega aí. Coisa boa, velho. Tem outro aí, tem outro aí. Dois capas nele, minhado. Ó o balbão nele. Tá bem minhado. Derrubei. Boa. 120. E o B1? Boa. Tô rilando o kit aqui. Tô indo aí, né, ó. Pegou ele? Boa, boa. Bom, rapaziada. Esse foi o meu videozão pra vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Jogando no Poco X5, beleza, cara? Após aí, mais ou menos, duas semanas de uso aí no Poco X5. Beleza, rapaziada? Como eu falei, cara, no preço que ele tá custando, vale mais a pena você pegar um Poco X6 normal, que tá custando R$1.618, beleza? E ou um A35, cara, que tá custando R$1.650, beleza? Vale mais a pena do que o Poco X5, beleza, galera? E é isso. Espero que tenham gostado do video. Deixa muito like, se inscreve no nosso canal. E é isso, tropa. Vou deixar o canal aqui, ó, do Dark, na descrição do video, beleza? Passa lá, ajuda o mano lá, que ele tá rumo. 2 mil inscritos. E é isso. Até o próximo video. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.